4 bilhões e 900 milhões de reais. É isso que a Comissão Mista de Orçamento aprovou como uma possibilidade de dinheiro para as eleições ano que vem. Peraí, 4 bilhões e 900 milhões de reais? Esse não pode chegar? Para as eleições? Tenho certeza que não é para o hospital? É isso mesmo. Parece que o dinheiro, a prioridade, uma das prioridades, pode ser a conversão das emendas estaduais para investir em eleições. O Brasil, que segundo levantamentos do próprio Instituto de Matemática Pura e Aplicada já figurava como um dos maiores gastadores em eleições, não está satisfeito. O que eles gastaram na última eleição municipal foi 2 bilhões. Agora, o que eles têm ali de possibilidade é mais do que o dobro disso. Eles vão poder manejar ali as emendas das bancadas estaduais para turbinar o bom e velho fundão. Mas peraí, opa, peraí. O que é isso? Esse pessoal critica. Tá louco? Tá louco? Não tá voltando nada, não tá tendo déficit. Os números das contas públicas não estão tendo nenhum tipo de rombo. Não dá tempo de congenciar dinheiro de lugar nenhum. Não estão falando em aumentar ali a arrecadação. Mas qual o impacto disso na vida diária? Essas emendas estaduais, elas iam lá para os municípios, para os estados para desenvolver ações, políticas públicas. E agora os parlamentares vão poder decidir tirar esse dinheiro dessas políticas públicas e vão injetar ali na veia direto em eleições. E eu fico com uma pergunta aqui que eu queria que você me ajudasse a responder. Será que no Brasil falta dinheiro ou falta organizar melhor as prioridades?